Música 14 de outubro, a cidade de Santa Helena completou mais um ano, 81 anos, uma idade de uma cidade que está cada vez mais em busca de um crescimento e hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito eleito da cidade, Iris Parreira, que irá comandar a cidade de Santa Helena de 2025 ao final de 2028. Prefeito, seja bem-vindo, parabéns aí pela eleição e que bom a gente aproveitar essa data de aniversário da cidade para falar do futuro da cidade de Santa Helena a partir de 1º de janeiro. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o espaço de estarmos falando sobre as eleições que passaram, o espaço democrático, aonde tivemos o êxito de sair eleito prefeito por Santa Helena de Goiás. Então quero agradecer a toda a população de Santa Helena, dizer que está de parabéns pela democracia estabelecida no processo eleitoral. E a partir de janeiro vamos trabalhar para que a nossa cidade possa crescer. Quando se fala em reeleição, principalmente nas cidades do interior do estado, dificilmente se vence a máquina administrativa. O senhor conseguiu vencer a máquina administrativa em Santa Helena e ser eleito lá na cidade, né? Mesmo com o candidato que estava sendo apoiado pelo atual prefeito, tendo ali ao seu lado a prefeitura e a máquina administrativa. De que forma o senhor viu essa vitória dentro desses pontos específicos e costumam dificultar sempre uma vitória? É, a gente sabe que o poder público tem uma vantagem muito grande em um processo eleitoral. Só que referente ao nosso município de Santa Helena, a gente tinha um adversário que tinha a máquina pública, que era o prefeito João Alberto, o pai dele, o Alcides Rodrigues, a Raquel, o ex-primeira-dama. Mas nós tínhamos do nosso lado aliado também o nosso governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela. Então isso contrapôs aos pontos e fez com que a gente mostrasse a nossa proposta, andasse de casa em casa e levasse essa proposta para o povo de Santa Helena e fazer com que a realidade do povo foi a vitória de Iris Parreira. 81 anos completou a cidade ontem e o senhor assumiu a partir do dia 1º de janeiro. Quais serão as primeiras atitudes que o senhor deve tomar ali na cadeira de prefeito da cidade? A gente está olhando agora um processo de transição, vamos ver a realidade do nosso município e aí depois dessa realidade da transição a gente já vai entrar já com o nosso plano de governo que foi colocado em discussão e colocar em prática para que a população de Santa Helena saiba que a prefeitura realmente agora vai estar ao ouvido da população para que possa desenvolver as ações sociais e a ação administrativa daquele município. Muitas pessoas de Santa Helena questionam a questão de Rio Verde, por exemplo, até mesmo Jataí, Mineiros, outras cidades aqui do Sudoeste receberem um número grande de indústrias e ter ali uma expansão também na geração de empregos e automaticamente gerar um crescimento para os municípios. Rio Verde, por exemplo, a gente pode citar aqui a vinda da BRF que fez com que a cidade desse um salto gigantesco e transformasse hoje no tamanho que é, na força que é. Santa Helena vai ter essa visão de buscar essas indústrias, esse crescimento que a população espera de geração de empregos, de novas oportunidades, até para atrair o olhar também de outras partes do Brasil? Claro, a gente trabalha no intuito de olhar o que está dando certo. Então a gente tem cidades próximas de Santa Helena que desenvolveu muito na parte industrial. Então isso gerou muita economia para o município e para a nossa região do Sudoeste. Então a gente tem consciência disso, vamos trabalhar em parceria com essas cidades que tiveram esse desenvolvimento e levar isso para Santa Helena. Santa Helena hoje é uma cidade pronta, uma cidade que tem 40 mil habitantes no censo e a gente vai levar aí empresas para que a nossa população não precisa sair de Santa Helena para ir procurar serviço em outra cidade. Claro, isso tem um tempo que a gente vai trabalhar, vamos trazer um incentivo para esses empresários, vamos trazer que esses empresários conheçam a nossa cidade e fazer parceria com as cidades próximas que estão em desenvolvimento econômico do Sudoeste. Como é que é a relação hoje do senhor com o atual prefeito João Alberto e de que forma que deve ser essa transição na gestão? A gente está vendo hoje lá em Goiânia, por exemplo, na capital, vamos dar esse exemplo, onde o atual prefeito acabou perdendo as eleições e a cidade está entrando num caos maior que já estava, né? Com demissões, com situações que estão deixando ali um gargalo muito grande para quem for sumir em 1º de janeiro. Esse alinhamento vai existir entre o senhor e o atual prefeito para que Santa Helena não perca nesse sentido? Com certeza, porque o atual prefeito, querendo ou não, ele é um filho de Santa Helena. Então, ele vai morar em Santa Helena, ele vai persistir por essa cidade. Então, o momento que a gente colocou a transição é para isso, para que tenha um bom entendimento entre a gestão que está afindando e a nossa gestão que vai começar em janeiro, para que o povo de Santa Helena não tenha nenhum prejuízo em relação ao funcionamento da nossa cidade. Hoje, o que o senhor vê que seja o maior gargalo da cidade de Santa Helena? Um ponto que tem que ser focado durante a sua gestão? A gente trabalha muito, o pessoal sempre fala que a questão da saúde é um gargalo que sempre é a princesa dos olhos do administrador, né? A gente vai fazer, sim, com que a nossa saúde, ela cresça cada vez mais, trazendo tecnologia profissional com responsabilidade, mas hoje o nosso município, o pessoal clama muito, a nossa população, por emprego. Então, nós vamos trabalhar para que a gente possamos trazer empresas para que gere emprego no nosso município e fomentar também o comércio local da nossa cidade, fazendo com que as empresas que tem ali em Santa Helena possam gerar emprego imediato para a nossa cidade. A gente tem hoje a plataforma multimodal, né? Muito próxima. Dá para explorar isso, para trazer essas empresas para a cidade de Santa Helena e ganhar mais pontos, digamos assim, nessa geração de empregos? Sim, a gente vai trabalhar isso, visitando todos os empresários. Tem empresas que, às vezes, não querem estar lá em Rio Verde por um motivo, às vezes, de logística. Então, a gente vai oferecer a nossa cidade para que eles instalem as empresas em Santa Helena. E eu tenho certeza que todos os empresários que procurar o prefeito eleito, Iris Parreira, vai ter o respeito, vai ter um prefeito que vai olhar pelo setor industrial, porque são os empresários que geram riqueza e geram emprego para o nosso município. Então, tem meu respeito essa classe dos empresários. O senhor demonstrou aí durante a campanha, e está demonstrando agora também aqui na entrevista, ser uma pessoa muito serena, muito calma, muito tranquila. Esse perfil é o perfil que o senhor acha que vai adequar ao que está precisando Santa Helena neste momento? Essa aproximação com a população? Essa ligação direta com a população de Santa Helena? Sim, isso foi um ponto positivo para que o nosso projeto vince a ser vitorioso. O Iris é o Iris odontólogo dentista, é o Iris jogador de bola, é o Iris amigo, é o Iris do campo, é o Iris que participa de jogador de futebol. Então, assim, não tem maquiagem. A mesma pessoa que vai ver o Iris no executivo como prefeito é o mesmo da vida pessoal dele. pé no chão, humilde, isso meu pai, quando o prefeito, lá em Santa Helena, Gersino Parreira, ele falou bem claro isso para mim. Eu fiz isso, você quer entrar na vida pública? Não muda. Se você quer mudar, não mexa com a política, não use o eleitor para depois você ganhar eleições e abandonar. Então, isso é um perfil meu, perfil calmo, tranquilo, gosto de ouvir as pessoas, e eu acho que com isso a gente vai errar menos. O senhor vai montar as secretarias do senhor baseado nas questões técnicas ou vai ser realmente por questão de confiança? Qual vai ser o ponto crucial para a escolha desses secretários ou o senhor já tem eles escolhidos neste momento? Não, a parte secretária a gente não tem nomes ainda, mas a gente vai fazer sim uma escolha aonde vamos colocar pessoas que tenham capacidade para gerir a pasta, mas que também que seja pessoa confiante, que trabalhe junto com o prefeito para que a gente possa crescer o município e automaticamente levar o resultado que a nossa população precisa. Estão perguntando aqui no ponto, pergunta para ele qual time que ele torce. É Palmeiras, gente, já está de verde aí. Não é, prefeito? Não, não, não. A cor da camisa foi escolhida pela logística da nossa campanha, mas o íris é flamenguista. Ah, tinha que ser flamenguista. Logo flamenguista, Cairo. O Cairo Tobias fica feliz. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor, parabéns aí pela eleição, parabéns também ao Zé Ricardo, né? Bom a gente ver, a gente falou que durante a campanha, em Rio Verde foi um grande exemplo disso. Às vezes buscam marqueteiros em outras cidades, outros estados que não conhecem a realidade ali do município, não sabem o que é cada cidade, o que a população realmente carece, necessita, o que a população quer receber. O senhor contratou aí uma pessoa conhecedora do assunto, que é da região e que fez a diferença com toda certeza também, mostrando realmente quem é o candidato Íris Parreira para a população. Reiterar só um aviso, na verdade, Santa Helena, o aniversário é dia 20 de outubro e é 76 anos. Então, assim, está sendo adiado essa festa antes do dia 20, por motivos que o prefeito eleito está fazendo essas datas festivas, mas é 76 anos, dia 20 de outubro. Ah, é? Isso. Caso novo para mim, não sabia. E para mim, está comemorando ontem, já era aniversário mesmo, então? É dia 20. É só a prefeitura que decidiu antecipar a comemoração. Antecipou ali as datas comemorativas, isso. Está certo, bem explicado. Obrigado, parabéns, senhor, pela eleição e sucesso aí nessa nova gestão. Obrigado e eu agradeço o espaço. Estaremos lá de portas abertas para que possamos fazer que Santa Helena cresça e vocês mostrem a capacidade administrativa e do poder econômico daquela cidade. Com certeza. Obrigado a todos aí de Santa Helena, que sempre nos abraçou muito. E um abraço para todos os santo-elenenses que estão acompanhando a gente aí. Olha, o quadro de Olho na Política volta na próxima semana aqui dentro do Bande Cidade.